Você confere agora as oportunidades do mercado de trabalho na cidade. Uma vaga para açougueiro com experiência em estoque, uma para ajudante de mecânico, uma para auxiliar de borracheiro, uma para borracheiro, uma para cabeleireiro, uma vaga para costureira, uma vaga para costureira de overlock, duas vagas para manicure, uma vaga para marceneiro, uma para mecânico automotivo, duas para mecânico de motor a diesel, uma para monitor de informática profissionalizante, uma para motorista de ônibus, uma para motorista de reboque com CNHC, DOE, uma para padeiro, uma para preparador e regulador de máquinas injetoras de plástico, uma para professor de espanhol, uma para professor de informática, uma vaga para professor de inglês, uma para promotor de vendas, uma para trocador de moldes de máquinas injetoras de plástico, três vagas para vendedores externos e uma para vendedora. Para mais informações, compareça na Avenida Alberto Browne, número 223, no centro, na antiga rodoviária Leopoldina, de segunda a sexta-feira, das oito e meia da manhã às quatro e meia da tarde. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri